...quilo autólogo de Interlagos, confirmando a informação que o Fausto Macieira trouxe o Eric Granado 136, 206, média horária de 161,242 km horários, faz a volta mais rápida e já vai abrindo um temporal, a briga vai ficar para esses dois nesse instante, a volta número 260 é o Matheus Segura... Passou direto o Matheus...